Vai! 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 Ela sejeta na pica Ela rasga a boceta Ela rasga! Ela só tapa na xereca Na buceta das minhas Ela rasga a boceta De deutezinho Ela rasga a buceta Ela rasga a buceta Ela se ata na pica Ela rasga a buceta 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 De doitezinho ela rasga a buceta Ela rasga, ela rasga, ela rasga, ela rasga Ela só tapa na xereca, na buceta da rinfeita Ela rasga a buceta, ela rasga a buceta Ela rasga a buceta, ela rasga a buceta Ela rasga! Vai, 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 vai